Nas universidades, professores e alunos ensinam, aprendem e fazem ciência. Pode ser em laboratórios ou outros espaços que ajudem cada área do conhecimento a investigar, questionar e responder perguntas. Tá na hora de viver ciência! No episódio de hoje, o Viver Ciência conversa com vários cientistas de áreas diferentes. Vamos falar da rotina de pesquisador, do primeiro contato com esse universo da pesquisa e de porquê é importante divulgar o que a ciência faz. Primeira parada, Parque Tecnológico da Universidade Federal de Goiás. Professora, qual que é o trabalho de um cientista, de uma cientista? O que eles fazem? Bom, o cientista ou pesquisador, ele é um profissional, um trabalhador como qualquer outro e que o fazer dele está centrado em responder perguntas. Perguntas que vão, ao ser respondidas, vão trazer soluções para problemas que a sociedade, de maneira geral, vive. Então, essas perguntas, elas podem adivir desde um problema que você vive na sua casa, com uma dificuldade relacionada ao fogão, à limpeza, a um problema mais complexo relacionado ao tratamento de uma doença, a solução de um problema na área da saúde. A professora Rejane é diretora de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG. Nas universidades, os professores, além de dar aulas, desenvolvem pesquisa científica. É o caso do professor Pablo, do Instituto de Física da UFG. A pesquisa, a gente precisa de equipamentos precisos para a gente ter medidas. Nós temos que seguir um método científico de você fazer, tentar reproduzir, ter precisão em tudo isso. Então, é uma luta para você conseguir o aparelho. Você tem que comprar aparelhos, para isso você tem que ter um projeto aprovado por um órgão de financiamento do governo. E isso é um processo que demora tempo. Então, para isso, é importante muitas parcerias que a gente faça com o pessoal para juntar forças e a gente conseguir caminhar. Parcerias podem vir, inclusive, de outras universidades. Os professores Yuri e Sérgio são aposentados e trabalhavam na USP de Ribeirão Preto e USP São Carlos, respectivamente. O professor Yuri veio da Rússia para o Brasil em 1994. Agora, os dois estão na UFG como professores visitantes, ajudando na construção do Laboratório de Biofotônica no Instituto de Física. Eu sou da área de ótica, então estou auxiliando a montagem do laboratório naqueles aspectos que envolvem ótica, laser, etc. Ele faz biofotônica. Biofotônica, você está estudando materiais biológicos com luz. Eu sou especializada na biofísica. Eu sou estudando antes todos os anos, começando a trabalhar no Instituto de Física na Rússia e eu estava mechando na área de fotokimioterapia. Fotokimioterapia tem agora aplicação na mundo e na Brasil, especialmente na forma de terapia fotodinâmica, que não é mesmo coisa, na verdade, terapia fotodinâmica e parte de fotokimioterapia, isso é menos. Esta é a aplicação das ideias físicas para o tratamento de câncer. Então é uma troca. Eles dão ideia, a gente dá experiência, ajuda com equipamento, isso daí. Isso é bastante produtivo. Como eu posso dizer? Que esta troca das universidades, troca das ideias, de contato com outros professores, com outros especialistas, é super importante para a ciência, para a pesquisa. Porque esta estimula vocês na discussão, na desenvolvimento de novas ideias. E outra coisa que você pode contribuir na preparação dos novos pesquisadores também, novos cientistas, que é super importante. E eu acho que para o Brasil esta coisa é muito importante agora. Dizem que a diferença de cientista e criança é só o valor do brinquedo. O cientista tem um brinquedo que custa muito mais caro, mas é brincadeira também. Você está se divertindo fazendo ciência. Esta é a professora Maria Isabel, socióloga e professora da Faculdade de Educação da UFG. Professora, como é fazer ciência na área de humanas? É um desafio. As ciências humanas têm um escopo de pesquisa, tem uma amplitude temática muito grande. E isso faz com que a gente precise o tempo todo tensionar o que se entende por ciência, desde o senso comum até mesmo entre os nossos pares, os demais pesquisadores. Porque, em geral, a sociologia, que é o lugar de onde eu pesquiso, ela costuma ser confundida com uma espécie de opiniologia, às vezes com jornalismo. Então, o desafio para nós é exatamente assegurar a legitimidade dessas abordagens e também assegurar a importância teórica, as contribuições que a gente pode dar, seja do ponto de vista metodológico, seja do ponto de vista do entendimento dos problemas sociais. A complexidade da nossa abordagem está no fato de que, diferente das outras ciências, a gente não pode colocar os nossos sujeitos de pesquisa ou os objetos de pesquisa numa condição controlada de laboratório, por exemplo. Nós pesquisamos pessoas, nós pesquisamos relações sociais. E esse tipo de sujeito de pesquisa, atenção para o modo como eu me refiro a isso, não o objeto de pesquisa, mas os sujeitos da pesquisa, eles não podem ter as interferências externas controladas. Portanto, o fato de não sermos considerados ciências exatas, não retira de nós a necessidade do rigor metodológico. Então, para além desse desafio de não podermos controlar as variáveis do campo, a gente tem um conjunto de prescrições que exigem do pesquisador a observância rigorosa. Educação também é tema de pesquisa científica. Moema é professora na educação básica no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada em Educação da UFG, o CEPAI. Também atua na formação de professores e é docente em duas pós-graduações da UFG. Um pesquisador na área educacional, ele pode se dedicar a questões macro, então, a pesquisar sobre as políticas educacionais, as questões filosóficas, sociológicas, como um todo. E ele pode também focar em questões relacionadas à sala de aula mais diretamente. Então, as questões de ensino-aprendizagem, psicologia, metodologias de ensino em diferentes áreas, psicologia e didática de ensino relacionada à matemática, física, português, geografia, inglês, enfim, a cada uma das áreas de conhecimento. Então, o pesquisador em educação, o pesquisador nessa área, ele tem um compromisso social, ele tem um compromisso político. Eu quero só chamar a atenção que a Universidade Federal de Goiás, a gente tem um programa de pesquisa dedicado às licenciaturas, aos profissionais da educação, que pesquisam sobre as questões relacionadas às licenciaturas e à educação básica. Então, é uma proposta da universidade que contempla professores, pesquisadores e estudantes da iniciação científica que têm interesse em desenvolver pesquisas relacionadas à educação. No próximo bloco, a gente explica por que experimentar o universo da pesquisa pode ser bom tanto para quem quer ser cientista, quanto para quem tem outros planos. É já já! Quem entra na universidade pode fazer outras atividades além do que está previsto formalmente no currículo de cada curso de graduação. Por exemplo, dá para experimentar o universo da ciência e fazer iniciação à pesquisa. Professora Rejane, o que é a iniciação à pesquisa? É uma oportunidade de diferenciação profissional que os alunos de graduação da UFG têm. Ou seja, se expor ao método científico, às atividades que são disponibilizadas quando você, junto com pesquisadores experientes ou principiantes, aprofundam numa temática, te permite desenvolver habilidades que vão diferenciar a sua formação. É muito importante você ter esse contato direto com a área. É muito importante você ter a oportunidade de ver que você pode se deparar com vários tipos de erro, vários tipos de situação e esse tipo de experiência te prepara. Eu estou cursando engenharia elétrica aqui na Universidade Federal de Goiás. Por causa do meu curso, eu tenho um pouco de contato com a área de computação, a área de automação e a gente está tentando trazer a automação aqui para o laboratório para fazer uma coleta de dados de uma forma automatizada. O objetivo aqui é a gente deixar um computador fazendo várias medidas e calculando a medida aproximada do que é mais certo. É muito bom, é muito bom poder sair um pouco da área teórica, porque a faculdade é principalmente teórica. Então, esses projetos são interessantes porque você pode realmente ter contato com as coisas que você quer trabalhar futuramente. Independente de você ter escolhido seguir uma carreira acadêmica ou qualquer outra profissão, isso agrega habilidades pela possibilidade de você aprender o método científico, a sistemática de aprofundar em um determinado tema, onde buscar a informação científica que não é fake news, saber diferenciar, saber como sistematizar para responder uma questão complexa, além de outras habilidades que vêm nesse processo, como a organização, a possibilidade de você trabalhar a oralidade, apresentando os resultados da sua pesquisa em eventos científicos, também a escrita científica, dentre outras. Eli, hoje em dia, faz doutorado no programa de pós-graduação em Química da UFG, mas o primeiro contato dele com a ciência foi na iniciação à pesquisa. É fundamental, porque além de você ter contato com conhecimentos e técnicas que você não teria durante o curso de graduação regular, também tem esse contato com as outras áreas e esse conversar com diferentes áreas do conhecimento. Mesmo que o estudante não siga na carreira acadêmica, é importante lá na indústria, porque também na indústria ele vai ter que saber lidar não só com os químicos, mas com o engenheiro do processo, o economista, o administrador. Hoje ele trabalha no desenvolvimento de novas moléculas, possíveis candidatas a ajudar no tratamento de câncer. Esse grupo de moléculas que a gente estuda tem a propriedade de evitar a formação de vasos sanguíneos em tumores e é uma estratégia interessante para eliminar tumor de câncer, porque aí você mata o tumor, que você interrompe o fornecimento de nutrientes a ele, e aí ele acaba morrendo por inanição. E se a gente puder listar algumas dicas de quem quer começar na pesquisa, como é que faz? Acabei de entrar na faculdade, na graduação, qual o passo a passo? Participar do programa de iniciação à pesquisa é para todo mundo, independente do semestre que você esteja, e começa com procurar o seu professor, aquele que está trabalhando com uma temática que você tenha interesse, isso pode ser na sala de aula, pode ser buscando nos sites dos programas de pós-graduação, pelos professores e suas linhas de pesquisa e pedindo orientações a esses professores de como participar do programa. Para fazer o cadastro ou submeter uma proposta ao edital de iniciação à pesquisa, isso é feito pelo professor. E a proposta, o plano de trabalho, ele tem que estar vinculado a um plano de pesquisa cadastrado no CIGA-A, que é o sistema da UFG. Então, o professor faz a proposta. Olá, nós falamos da cidade de São Paulo, do espaço Maker Science Show, que fica em uma região muito emblemática, o Beco do Batman. Mas calma, a gente aqui não é abate-caverna, embora a gente esteja rodeado de tecnologia. Meu nome é Ana Rausco, eu sou do Ciência em Show, uma verdadeira representante das mulheres na ciência, e que é muito importante. Sem dúvida, eu sou Daniel Ângelo. E eu me chamo Wilson Amem, e vocês já devem ter visto a gente aí em programas de TV, e até mesmo na internet. Nós adoramos fazer experimentos. Nossa empresa tem 19 anos, e o propósito é comunicar e ensinar ciência de maneira descomplicada e descontraída, para que possa interessar as pessoas. Porque pensa bem, se você tiver que falar sobre campo elétrico e campo magnético, um assunto que não é nada trivial. Mas quando você usa um experimento aí todo mundo, dá uma olhada. Eu tenho aqui uma lâmpada e uma máquina geradora de alta tensão. Quando uma se aproxima da outra... Olha só, a lâmpada se acende. Dessa forma, com um experimento como esse, a gente consegue captar a atenção do público e aí sim, introduzir conceitos científicos, como corrente elétrica, produção de energia, sustentabilidade e um montão de outras coisas. Essa é a nossa paixão, como vocês podem ver. Ciência é a área que interpreta o mundo, que dá autonomia às pessoas para tomarem boas decisões. Nós devemos estimular o pensamento científico em crianças, jovens, adultos, para que eles possam ter uma vivência crítica e cidadã. E nós estamos muito felizes em participar do Viver Ciência. Programas como esse deveriam se expandir pelo universo afora. Vida longa ao Viver Ciência, que a força esteja com você. Daqui a pouco a gente continua a falar sobre divulgação e popularização da ciência. Tem ainda as opiniões de dois especialistas mirins no casulo de ideias. A gente já volta. Já parou para pensar na ciência por trás das coisas? No sinal de internet do celular, nas vacinas contra doenças, no significado das palavras. A ciência está na nossa vida e dá para saber mais sobre ela conversando num bar ou ouvindo um cientista enquanto toma um cafezinho. Olha só. Eu sou o professor Andrés Bacuzes. Eu sou coordenador do programa de pós-graduação em Física aqui da UFG. E eu coordeno, além de coordenar a pós-graduação, eu também coordeno um evento de certa forma de divulgação científica chamado Café com Ciência. Que é um evento que acontece na hora do almoço. E que foi inspirado, na verdade, na minha experiência de pós-doutorado no exterior. Em que, como a gente trabalha muito, o melhor horário que a gente poderia colocar para todo mundo estar presente seria durante o almoço. Tem cientistas formados já, como professores, pesquisadores mais maduros. Mas tem jovens cientistas que podem se tornar cientistas também, grandes pesquisadores, que são os alunos. Seja os discentes da graduação, seja os discentes da pós-graduação. Está todo mundo lá envolvido para discutir algum tema importante de ciência. Esse é que é o objetivo. Além de eventos que reúnem pesquisadores, tem oportunidades para quem não é cientista, mas quer saber de ciência também. O Pint of Science é um exemplo disso. O Pint of Science, o espírito dele é de divulgação científica com apresentações de, no máximo, 30 minutos. E varia. Em geral, você divide duas apresentações com 15 minutos. E é dentro de um barzinho, para ficar descontraído. Então, a ideia é você atingir aquele público que está naquele barzinho para conversar sobre ciência. Eu acho que é importante a gente divulgar tudo aquilo que é feito na universidade, que nem sempre é conhecido pela população, pelos alunos, de uma forma geral. É possível popularizar o estudo, a ciência humana, as ciências humanas? Com certeza. As ciências, e especialmente as ciências como alguns pesquisadores a entendem, em especial um conjunto de mulheres pesquisadoras, elas só têm propósito se ela cumprir uma função social. Então, como é que a gente pode popularizar a ciência? Um primeiro compromisso do pesquisador é não tratar o seu campo de estudo e os seus sujeitos como objetos. Então, o primeiro compromisso ético é devolver aos sujeitos da pesquisa os resultados obtidos. E devolver de maneira que estes sujeitos compreendam. Então, não se trata de entregar uma tese impressa, encadernada, para que as pessoas leiam. Não. Trata-se de dar aos sujeitos um panorama do que foram os achados, de quais foram as conclusões, de que pontos estes sujeitos dão conta de observar e que o olhar do pesquisador pode contribuir. Uma análise sobre a ciência brasileira entre 2011 e 2016 mostra que o impacto da pesquisa nacional cresceu em torno de 15%, mas historicamente vem ficando abaixo da média mundial. Por outro lado, o Brasil alcançou a posição de 13º país que mais produz publicações de pesquisas científicas no mundo. E as universidades públicas são responsáveis pela maior parte dessa produção. A gente bate a Rússia. A gente bate vários países aí que tradicionalmente se imagina que sejam de grandes pesquisadores. Na verdade, eles são, como nós também somos. Nós não podemos esquecer que o Brasil já é, já tem uma comunidade científica de peso e o que ela precisa é de reconhecimento por parte da sociedade. E para isso, ela precisa divulgar esse conhecimento para a sociedade, para que a sociedade tenha consciência disso. E, por outro lado, que a mídia seja capaz de divulgar esses números, que não somos nós que fazemos, não. São números que aparecem no contexto mundial e que realmente indicam qual é a qualidade da ciência que se faz aqui no Brasil. O segundo passo, no sentido da popularização da ciência, tem a ver com a missão da universidade. A universidade tem, por princípio, a indissociabilidade de ensino, pesquisa e expansão. O que isso quer dizer? E o papel da universidade não é apenas ministrar aulas, não é só formar profissionais. Para isso, a gente tem cursos técnicos que dão a formação técnica. A função da universidade é, ao mesmo tempo, ensinar, mas também produzir conhecimento científico e, pela via da extensão, devolver à comunidade os resultados, tanto do ensino quanto da pesquisa. Ciência também é assunto para criança. Está na hora do casulo de ideia. Meu nome é Isabela e tenho 10 anos. Meu nome é Rafael e eu tenho 9 anos. Ciência é um estudo sobre o corpo humano e os animais. E também testam novas curas em ratos e... O que mesmo? Dá para ser cientista criança, mas tem que ter habilidade. Habilidade é a mexer as coisas químicas. O que a gente poderia fazer, se a gente fosse... Acho que a gente poderia fazer mexilas. Seu achado? Uhum. Da caneta. Acho que a gente poderia colocar... Dois atos para ele voar mais alto. Poderíamos testar em ratos. Emotos grudados. Também uma cordinha para poder soltar o paraquedas. Vai que a mochila falha. É. A gente poderia colocar vários planetas de enfeite desenhado. Viver Ciência de hoje fica por aqui, mas a temporada está só começando. No próximo episódio, a gente começa uma série especial sobre os sentidos do corpo humano. Não dá para perder, né? Até lá! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho